Como é possível que tenha brotado uma vida tão santa em uma cidade como o Rio de Janeiro? Santidade não é privilégio de alguns. Mas o santo fala com o rosto, fala com a vida, fala com o testemunho. Deus tem um plano ainda para o Brasil. Olha, já me falaram muito desses Jesus aí, mas hoje eu conheci ele de verdade. Não tem coisa mais desejável que a santidade para um cristão. Adoremos o Senhor, dono do tempo. Adoremos. Eu acho que talvez a gente fale pouco sobre isso hoje em dia, esse chamado que é para mim, que é para você, que é para todo mundo. A busca da santidade nunca pode parar. Mas é possível ser santo nesse mundo? Então, que agora eu passei até lá. Pronto! Pronto! 김 Voor 세계 E aí E aí E aí